Uma criança linda e com todo um futuro pela frente, mas que teve a vida brutalmente comprometida pela violência de quem deveria cuidar. Hoje eu não conheço mais a minha neta, eu não vejo ela mais como ela era. Minha filha se encontra em camada, né? Camada. E ela está com todos os movimentos do corpo dela abalado, né? Não come, não tem nenhum movimento. O relatório que conclui com o indiciamento do agressor foi obtido com exclusividade pela Record TV Goiás. No mês de abril, nós já havíamos mostrado o sofrimento vivido pela criança de três anos, que até então estava entre a vida e a morte. A suspeita de que ela teria sido agredida pelo padrasto Renato de Paula dos Santos foi confirmada pelo inquérito da Polícia Civil. O crime teria acontecido numa manhã de domingo, por volta das nove, nesta casa em Senador Canedo, onde a criança vivia com a mãe e o padrasto. Letícia, sobrinho da Cruz, também foi indiciada. No caso, por omissão. Por ela não ter tentado impedir que Renato agredisse a filha de forma brutal, quando tinha o dever de cuidar. Após 23 dias, eu, né, como vó, mas o pai da criança, soubemos que ela estava no UGOL internada, já há 23 dias. E a partir desse momento, a gente começou a ir atrás, soubemos que já tinha denúncias. A menina que antes era toda espertinha e cheia de vida, hoje não anda, não fala e não come. O relatório médico aponta que as sequelas vão ser definitivas, só não dá pra medir o grau ainda. Foram três meses e meio no hospital, lutando para não morrer. Os médicos dizem que, através de terapia, com o tempo, ela pode melhorar, né, um pouco a movimentação dela, mas ter a minha filha de volta do jeito que ela era, alegre, feliz, né, brincando com a minha irmãzinha, vindo me ver, não voltei de volta. Em depoimento à polícia, como aponta o inquérito, Letícia afirma que a filha teria caído no banheiro, ensaboada durante o banho, e que o padrasto estaria fora da casa no momento do suposto acidente doméstico. Porém, o exame de corpo delito mostrou que a criança não poderia ter tido lesões tão graves na cabeça, caindo da própria altura. O laudo acendeu o alerta. A menina de três anos poderia ter sido brutalmente agredida. Já havia outras denúncias, relatos dele batendo na criança na rua, dando tapa na boca dela, porque ela engoliu um chiclete. Na noite do sábado, ela levou uma surra. No domingo de manhã, ela levou outra surra. E vários relatos. No inquérito policial, os investigadores também ouviram o Renato. Ele disse que estaria no comércio próximo à casa dele, quando ouviu o choro da criança. Então, ele teria corrido de volta para dentro da residência e já se deparado com a cena da menina machucada. Porém, o relato das testemunhas desmentem o depoimento do padrasto, já que eles dizem que ela sofria constantes agressões por parte do casal. Após os depoimentos, Renato chegou a fazer ameaças a vizinhos e parentes da vítima. Eu vou pegar vocês. Eu vou colocar vocês no buraco mais escuro que eu fizer a família aqui. Tá bom, nós estamos aguardando. Pode continuar com a sua ameaça. Hoje, a menina de três anos está com a avó materna. Dona Rejane quer conseguir adaptar a casa para obter a guarda da neta. Ela e o filho não se conformam com o que foi feito com a criança. É um sentimento, assim, que eu não... são várias palavras. Resumindo, a gente hoje em dia é a impunidade, é a raiva, o ódio, o sentimento muito, assim, muito abalada. Eu sinto raiva, muita raiva, ódio, de pensar que um cara desse fez isso com a minha filha. A polícia indiciou o padrasto Renato de Paula dos Santos e a mãe Letícia Sobrinho da Cruz pelos crimes de lesão corporal grave, cuja pena pode variar de dois a oito anos de prisão, podendo apenas ser aumentada ainda em mais um terço por se tratar de violência doméstica. A menina teve o futuro comprometido. Não voltará a ser a criança alegre e sorridente que já foi. Resta à família pedir por justiça. Tem laudo, tem tudo, ele não pode ficar impune. Eu quero justiça por ela, eu quero justiça por ela. Tem que ser preso, ele tem que responder pelos atos dele.